Aplausos Diego Ramos Rodini Elane Ayumi Shiba Gustavo Hiroshi Izaki Aplausos Julio César Bordoloso Aplausos Luiz Antônio Ferreira de Souza Aplausos Paulo Henrique Mendes Martim Aplausos Plínio César Simões Fernandes Ramiz Augusto de Oliveira Nascimento Aplausos Renan Correia Oliveira Aplausos 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 Tiago Aplausos 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 Wagner Costa dos Santos William Roberto de Baiva Antônio Júnior Takami Daniel Percuso de Borba Danilo de Andrade Douglas Cogir Nagura Glauco Santos Branco Guilherme Oliane Neto Jonatas Coifo Rossi Leonardo Rocha Magalhães Marcos Alves dos Santos Nicolás Lozano Silva Paulo Rafael Ferrilha Sampaio Bonafé Pericles Augusto Mizani Victor Borges Righetti Martins E Victor Nunes Queiroz Parabenizamos os novos tecnólogos aos quais solicitamos uma salva de palmas Boa noite a todos Queria cumprimentar aqui meus colegas aqui Professor José de Aula, Diretor de Faculdade de Tecnologia Professor Celmar, coordenador do curso de Tecnologia Informática Agora de novo Tecnologia Informática de Tecnologia Informática de Tecnologia em Constituição Civil Cumprimentar os pais Cumprimentar as esposas, caminhar, 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 cam Assim como é um momento também muito importante para a gente. Nós sempre falamos que temos uma alegria ao entrar e uma alegria muito maior ao sair. Uma etapa comprida, bastante comprida, lembro de algumas. Estou vendo aqui gente que é de 2006. A gente se acasou de volta hoje, mas isso mostra perseverança, mostra que o curso que ele queria concluir, a gente fica feliz da mesma forma, quando a gente ter concluído, eu vou passar essa etapa. A partir de hoje, todos nós temos uma responsabilidade muito grande a vencer, um desafio muito grande. O desafio de atuar no mercado de trabalho com ética, com responsabilidade, com competência, com conhecimento adquirido, com seriedade, honestidade.